Eu vim aqui para comemorar mais um programa relançado pelo presidente Lula e que foi amplo sucesso no Brasil, o Brasil Sorridente. O presidente sancionou ontem o retorno do Brasil Sorridente. Eu vi lá o Jorge Sola, nosso deputado, à mesa com o presidente, porque ele também, na época, no Ministério da Saúde, foi um dos que propôs o Brasil Sorridente. E esse programa revolucionou o tratamento no Brasil e mudou a vida de 80 milhões de brasileiros. Agora, com a sanção presidencial, o programa Brasil Sorridente passa a ser uma política nacional permanente. Eu me lembro, presidente, que em 2004 eu fui até um município pequeno, no norte de Minas, que se chama Rio Pardo de Minas. Nós fomos lá para inaugurar uma clínica do Brasil Sorridente. Estava lá na ocasião a Dilma, nossa futura presidenta, Dilma Rousseff. Hoje, essa cidade tem em torno de 30 mil habitantes. Na época, tinha 20 mil habitantes. Jorge Sola falava aqui do Brasil Sorridente. Vi, V. Exª, ontem, todo chique lá com o presidente, comemorando esse programa sensacional. E esse município de Rio Pardo de Minas, eu me lembro até hoje a alegria das pessoas em chegar lá ao Brasil Sorridente. E eu fico pensando quanto tempo nós perdemos de governo Jair Bolsonaro sem o Brasil Sorridente. Quantas pessoas poderiam ter sido atendidas? E eu faço aqui um quadro do que vai ser atendido agora só em Minas Gerais, com a volta do Brasil Sorridente. 619 novas equipes de saúde bucal. Então, assim como nós fizemos em Rio Pardo de Minas, nós teremos para Minas Gerais 619 novas equipes. 17 novos centros de especialidade odontológica serão fundados em Minas Gerais. E 84 novos laboratórios regionais de próteses dentárias. São os dados para Minas Gerais. E a minha lembrança é essa, em Rio Pardo de Minas, vendo todos contentes, comemorando um programa tão importante como esse. E lamentar a perda que nós tivemos de tempo durante o governo Jair Bolsonaro, que não ligava para as mínimas questões do povo brasileiro. não só terminou com Mais Médicos, como terminou com o Brasil Sorridente.